Música Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu lavo meus pincéis de maquiagem Eles já estão aqui todos limpinhos E aí eu vou usar essa luva aqui de silicone Que vocês encontram em lojinhas de R$1, supermercados Eu paguei nessa aqui R$14,50 E ela é super prática pra lavar os pincéis Porque ela tem essas ondinhas aqui E eu vou usar também essa esponjinha aqui Não sei se é esponjinha que fala Da Macrylan Que ela é pra lavar os pincéis de olhos Eu já usei esse aqui pra lavar os pincéis maiores Também funciona Mas a luva ela lava melhor Porque essas ondas aqui são maiores Então dá pra esfregar bem o pincel e sai toda sujeira Mas se vocês não tiverem nenhum desses acessórios aqui Vocês podem lavar com a mão também Só colocar o sabão na palma da mão E passar o pincel No começo eu não tinha esses acessórios pra lavar Então eu lavava na mão Vocês vão precisar também de um sabonete líquido Eu uso esse aqui ó Protex Balance Ele é um sabonete antibacteriano E eu gosto de lavar pra eliminar as bactérias Qualquer tipo de bactéria que tenha no pincel Então vem comigo conferir como que eu lavei meus pincéis Bom, eu vou pegar um recipiente com um pouquinho de água O meu sabonete A minha luva A minha esponjinha E os meus pincéis super podrinhos Bom, agora eu vou colocar a minha luva E vou aplicar um pouquinho do sabonete nela Vou molhar o meu pincel na água Molhar bem E aí eu vou começar a esfregar ele na luva Eu esfrego bem Vou colocando de lado E aí eu faço isso com todos os meus pincéis Se você ver que não tá fazendo muita espuma É só colocar mais sabonete O pincel de base é o mais sujinho Então eu tenho que colocar bastante sabão E ir esfregando bem Até sair toda a sujeira Agora eu pego a minha esponjinha da Macrylan E lavo os meus pincéis de olhos Bom, depois de ter lavado todos Eu vou enxaguar em água corrente E eu gosto de enxaguar com a luva mesmo Eu vou esfregando até sair todo o sabão E o bom é que se tiver algum resíduo de maquiagem Já vai sair também Depois é só espremer bem Tirar todo o excesso de água E colocar pra secar em uma toalha Um do lado do outro Vocês não vão colocar ele no sol, tá? Vocês vão colocar na sombra E vai deixar ele em cima da toalha Que ele vai secar sozinho Dependendo de como eu tiver o tempo Os meus pincéis duram uma média de um dia pra secar Gente, espero muito que vocês tenham gostado E eu queria aproveitar pra deixar um recadinho pra vocês Eu postava vídeo todos os domingos aqui no canal Então a programação mudou E eu ainda não defini os dias certos que vai ter vídeo aqui no canal Então assim que eu definir Eu aviso vocês, tá bom? Bom, não esqueça de deixar seu like De me seguir nas redes sociais E de se inscrever aqui no canal Pra ficarem ligados em todas as novidades Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau